E na última semana, uma das maiores intérpretes da música popular brasileira comemorou aniversário, a rainha do samba, Bete Carvalho. São 70 anos de idade e 50 de carreira, construída com um espírito desbravador, vencendo preconceitos, conquistando lugar nas rodas de pagode, levando novos ritmos, novas influências e ganhando o respeito da nova e da velha guarda do samba. Elizabeth Santos Leal de Carvalho, como diz a letra, formosa da cabeça aos pés. Música, paixão da minha vida. Bom, começou desde que a gente começa a falar, a gente começa a cantar, né? Vim, tanta areia, andei, da lua cheia eu sei. Foi na década de 70 que Bete estourou como cantora popular. Gravou um disco atrás do outro. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor. Ô, 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 pra matar a saudade que quer me matar. Quando eu cheguei no samba, eu fui muito bem aceita, muito... A recepção foi total, de tudo que era sambista. Eles gostavam do meu jeito de cantar. Eu tenho uma neguinha aqui, né? Sempre esteve muito bem acompanhada por compositores e sambistas de primeira. Nelson Sargento, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Nelson Cavaquinho, o poeta Cartola. A maravilha ter conhecido ele. Ele realmente me adorava cantando as coisas dele. Ele sempre me disse isso, né? Que ele gostava. Revelou muitos músicos, alguns deles garimpados na roda de pagode Cacique de Ramos, reduto de sambistas do Rio de Janeiro. Quando eu lancei em 78 o disco Pé no Chão, em que eu trazia um som novo de samba, que era o tantã, repique, banjo, para o disco, quando eu conheci o pessoal do Cacique de Ramos, né? Eu trouxe esse som para o disco, foi uma coisa nova, soou como um novo. E isso está permanecendo até hoje. Primeira dama do samba, madrinha do pagode, diva dos terreiros, rainha do samba. Mete Carvalho defende o samba com unhas e dentes. Hoje tem esses grupos, que eu e Contesto, alguns deles, acho que não é bem samba o que eles estão cantando, e sim só o ritmo de samba, porque na verdade muitas coisas são músicas sertanejas em ritmo de samba, ou então música de Roberto Carlos em ritmo de samba. Então não é bem samba. Agora, a única coisa de bom nisso tudo é que pelo menos a classe média, a zona sul, a garotada está aderindo ao ritmo do samba, quer dizer, já não está tendo mais vergonha de sambar. Mangueirense de coração não perde o passo, nem o compasso, quando cai na Marquês de Sapucaí. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Recentemente a cantora deu um susto nos fãs. Passou quase um ano hospitalizada com problemas na coluna, mas deu a volta por cima, porque o show dela tem que continuar. A gente se fala no olhar, é água de chuva no mar.